Criar expectativas faz mal? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Gente, preste atenção, foca aqui em mim. Quando a expectativa faz parte do ser humano. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático aqui. Você clicou nesse vídeo, você se inscreveu no canal, você comentou, você deu o like e de repente você está esperando algo em troca de mim. Algo em troca desse vídeo. Você gerou uma sensação, uma busca de um futuro que talvez não aconteça. Isso é expectativa. Porque você gera essa intensidade, você gera essa busca por uma incerteza. E dentro dos atendimentos, dentro das palestras, dentro daquilo que eu visualizo como psicólogo hoje, eu percebo que as pessoas estão nessa busca incessante, nessa intensidade das expectativas. E isso vem sendo um gerador de frustração, vem sendo um gerador de muita angústia, de desânimo, de um hiperfoco. Então, são situações que podem ser, sim, causadoras de um mal-estar psicológico, um mal-estar social, tá bom? Então, como, Ramon, evitar essa situação? De que forma essas maneiras possam ser diminuídas? Primeira coisa, você precisa entender que é impossível viver sem expectativa. Porque, vou te dar um exemplo interessante. Um livro que todo mundo falou que é legal, que já leu, que vai mudar a sua vida, que é até um best-seller, e você comprou um livro caro. Você gerou todo um movimento, fez de tudo para comprar aquele livro e de repente comprou. Leu três páginas e aquele livro não fez sentido para você. E o que você fez? Ficou com raiva, mandou mensagem para a pessoa dizendo que aquele livro ali não presta, não funciona para você. Então, a ideia de você evitar essa situação é o quê? Se manter no agora. Se manter num senso de realidade. Quando você se mantém num senso de realidade, a situação diminui, a intensidade da expectativa, ela começa a ser coerente, você começa a ser uma pessoa coerente com a realidade. Porque você não está buscando se vai dar certo ou se vai dar errado. Você está ali, ó, bem, se der certo, eu vou... Ok, se der errado, eu vou aprender. Isso é você estar por dentro da expectativa, você se coloca dentro de uma realidade. Vou dar um outro exemplo aqui para você. Quando você desloca a expectativa, por exemplo, no namorado, no esposo, na esposa, na namorada, enfim. No seu relacionamento, aí você... Lembra quando você diz assim, amor, eu te amo. E você espera que essa pessoa diga que ama você? Dói, né? Parece que machuca, parece que é um soco no estômago quando a pessoa não nos corresponde. Mas presta atenção nesse movimento, gente. Nem todo mundo sabe amar como você. Nem todo mundo sabe amar como eu. E isso me coloca dentro de um senso de realidade. Porque eu compreendo como que o outro funciona. E eu não preciso esperar pelo outro. Eu apenas tomo a minha atitude. Eu apenas me envolvo da minha melhor forma. Do meu melhor jeito. Da minha melhor maneira. Mais uma vez, eu me coloco dentro de uma realidade. Outro ponto importante que eu posso estar falando a você é que... Você, quando entende que a expectativa está dentro de uma realidade, você consegue mudá-la. Sim, você consegue mudá-la. Você não gera tanta intensidade. E aquela situação, se não der certo, possivelmente não possa dar certo. Um exemplo, o livro que você comprou não foi legal pra você, não foi produtivo e você ficou chateado. Você dá pra uma outra pessoa. Olha que interessante. Você entrega pra outra pessoa e aquela pessoa vai ficar feliz. Talvez mude a vida da pessoa. Ela gosta, fique grato por você. E você diminui essa intensidade da expectativa e acaba ganhando outra pessoa. Tá bom? Então, é impossível evitar essas situações porque... De certa forma, porque estamos depositando geralmente nossas fichas em tudo. Na profissão, no amor, em outras pessoas. Mas a maneira com que você enxerga a situação, a maneira com que você visualiza essa situação é o ponto-chave. Tá bom? Então, eu espero que você tenha compreendido algumas situações em relação à expectativa. No meu site, na página do blog, eu coloquei algo voltado sobre expectativa, que é o cumprimento dessa situação, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição pra você acessar e se encher de informação em relação às expectativas. Ela pode ser um ponto positivo, mas pode ser um ponto negativo. A partir do momento que você entende a intensidade e existe o equilíbrio. Beleza? Então, eu espero você no próximo vídeo pra nós começarmos a desenvolver mais situações em relação ao seu dia a dia e a sua vida. Certo? Até o próximo episódio.